Fala galera, começando mais um vídeo aqui nesse canal, acordando agora Simbora pro vídeo O soldão aí saiu com vontade Tomando aquele cafezinho, olhando a praia Vocês, desse lugar aqui maravilhoso, chamado Praia do Cumbuco Último episódio da temporada no Ceará, hein? Acompanha aí Nóis Vou deixar um pouquinho pra vocês aqui nesse lugar galera Olha o panda ali atrás, ó Estamos aqui porque tava dando uma organizada nos... A companhia pra poder pegar a estrada Já quase tudo finalizado Então vamos continuar a nossa viagem aí pelo Brasil Do local onde eu tô Localzinho pertinho da praia, ó Tô na caminhadazinha, chega rapidão no mar A caminhadazinha nem de cem metros não tá perto, muito perto da praia Olha o burro Olha o burro ali galera, passando Os passeiozinhos de burro aqui em Cumbuco Tem um prédio aí, ó 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O mar hoje não tá muito naqueles Aquelas belezas Mas o lugar Tem um prédio aí Né E aí E aí Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, né Salzão E aí E aí Seja 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 Seja